Eu sou de São Paulo. Você não? Não, eu sou da Ilha de Páscoa. Você é de São Paulo? Não, eu sou da Ilha de Páscoa. Quais anos você tem? Não, não. Idade? Não, eu quero saber. Que idade eu tenho agora. Nome e idade, tipo, é psicológico. Não precisa de nome e idade. 22. Sério? Talvez. Quando você nasceu? Sei lá. Que ano é um ano bom para ter nascido? 85, talvez. Então, onde é que tu é? Eu sou da Ilha de Páscoa, na verdade. Onde é que eu faço? Minha santa indurança, desculpa. Eu sou da Geografia. É uma ilha na costa de Portugal. Eu sou das Ilhas Verdes. Eu sou da Cabo Verde. Eu sou da Geografia. O que é que tu faz? Faço pessoas mais felizes. Faço pessoas mais felizes. E aí, o que tu faz da vida? Ah, não interessa. Eu sou com Hunter de uma agência de publicidade. De novo. Eu sou do Blair. Eu sou ativista do Greenpeace. Eu sou do Greenpeace. Ah, Greenpeace eu não tinha entendido. Claro que não tem isso. Estuda antes de ser. Estuda a faculdade da vida. Você é meio filósofo. Eu não sou filósofo, mas não é verdade. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu estou de mau humor. Eu queria estar em casa agora. Para. Eu estou mal hoje. Eu estou mal? Aham. Eu não sei. Eu não estou pensando. Do que? Do que tu tem? Eu menti que eu estou mal aqui para a tia Mara. Sei lá. Porque é mais legal. Se você dissesse que eu estava bem, não ia ter graça nenhuma. E tu mentiu para mim? Não vou esquecer de mim. É. Mentiroso. Não. Você nunca viu aquele filme? Tem um filme que diz o seguinte. A melhor maneira de se divertir sem tirar a roupa é mentir. Não. Mas... Você nunca viu esse filme? Não. Não. Muito feio, mentir, sabia. A mãe não adicionou.